Ongam Garnapatae Nama Muito bem, então Namastê Estamos chegando aqui no último capítulo ou penúltimo que seja página 306 Os Nossos Antigos Ancestrais Pitrits Danakshara de Maga Esse capítulo ele é diferente porque ele não além de não ser longo ele é bem curto ele só tem um tópico e ele fala sobre a estrutura védica do conceito dos Saptarishis e o conceito do Manu Vaivassuatha Eu não sei se vocês já ouviram essa expressão que a gente está no presente Vaivassuatha Manvantara que teoricamente dura 4,32 milhões de anos aí se esse ano é um ano solar ou um ano lunar você pode dividir que você vai achar uma conta bem mais interessante mas isso chega num reino que é um reino que se você não é um adorador da cultura ortodoxa você vai achar aquilo uma viagem porque mano a gente dizer que cada ciclo humano a gente está sei lá no oitavo ou não sei o que e cada um deles cura 4,32 milhões de anos você vai perguntar mas e os dinossauros? a cabeça ocidental não comporta esse tipo de visão do tempo porque ela é uma visão do tempo sem vestígios materiais que corroborem isso enquanto um discurso historiográfico isso é um discurso teológico ok? que como toda cultura tem o direito de fazer um discurso teológico mas fica difícil da gente conversar isso com o mundo contemporâneo ok? o que que isso tem de relevância para o nosso mundo ocidental? o conceito de Rishi muitas vezes é traduzido como sábio certo? quando você vê lá The Sages não é assim que traduzem Rishi o problema é que os Rishis foram pai dos Grahas então assim o Kashiapa é pai do Surya o não sei quem o Atre é pai do Soma e aí não sei quem é pai do Skanda e etc aí você fala como é que um ser humano vai ser pai de um treco que teoricamente é muito mais poderoso e muito mais abrangente do que um ser humano fica difícil de você fechar essa conta por isso que eu acho que a tradução de Rishi deveria ser mais entidades ou enviados enviados eu acho que é uma palavra bem boa do que a noção de que a gente está enxergando aquele humano ali na nossa frente está dizendo que ele é o Rishi não, aquele é um corpo que está abrigando o Rishi mas o Rishi ele não é o corpo o Rishi ele não depende daquele corpo para ser o Rishi ele se manifesta por isso que o Viasa escreveu um porrilhão de coisas porque ele não é um ser humano que tipo encarnou numa data X e desencarnou numa data Y e morreu como um Heródoto escrevendo a Ilíada entendeu? a nossa cabeça ocidental quer enquadrar o Rishi no conceito de um sábio mas por que os Rishi eles são para além a primeira coisa que o universo criou foi meio que foram os Rishi no sentido assim lá quando estava o Brahma e etc dentro dessa aí criou na Arada criou um monte de Rishi e etc e esses Rishi eles não morrem você nunca vai ver um detalhe do tipo aqui parou de existir o Rishi e tal e o Rishi também não tem uma data de nascimento numa Titi sabe não tem ah hoje a gente vai celebrar o aniversário do Rishi e tal porque o Rishi ele é atemporal ele está além dessa nossa dinâmica de criação ele precede o que digamos assim é o nosso universo organizado eles são forças de elaboração do universo que o universo quando não está manifestado ele continua a existir porque é a partir deles que essas energias existem e são sete por uma razão específica depois de algumas listas vão mudar e etc mas não importa qualquer época que você botar vão ser sete Rishi ok cada um desses Rishi vai ter um papel de estabilização e de função e de criação e de ação e de destruição e de qualquer coisa que seja a nossa cabeça de sábio tem um Rishi lá que amaldiçoa não sei quem causa e etc e a gente fala pô mas como é que um sábio pode ser um cara tão besta porque a gente está tendo a cabeça de que o Rishi é um sábio o Rishi ele é uma entidade tipo no candomblé no sentido de que aquela entidade ela pode fazer coisas que a nossa cabeça humana vai chamar de boa ou de ruim mas do ponto de vista da ordem da criação um tsunami é tão válido quanto um mar plácido um incêndio na Amazônia é tão válido quanto uma Amazônia sem estar desmatada entenda para a criação essas forças elas existem ok então esse capítulo no livro ele está falando bastante sobre a tradição dos Rishis e como que isso impacta a cultura védica e etc e tal e esse é um papo meio estratosférico para a gente ficar dizendo o nome de cada um deles e tal a maioria das pessoas nunca vai ter ouvido isso antes mas vai ter aqui dois nomes de dois Rishis que dá para a gente trazer para o nosso nível de conhecimento e fazer algum sentido um é o Angira e o outro é o Brigo o Brigo talvez vocês conheçam com Bhargavam Pranamá Miyaham Shukra aquele que é descendente de Brigo esse Angiras ele do ponto de vista védico ele era relativamente importante e ele vai o Brigo não era muito ele vai ser uma contraparte do que hoje em dia a gente chama de Arthavaveda mas que antigamente se chamava de Arthavangiras esse quarto Veda que as pessoas discutem se de fato é um Veda ou não ele é um um texto posterior que vem principalmente de duas liagens de Rishis o termo Rishi do ponto de vista do Sanchito significa aquele que cruzou o oceano da existência atenção para o grau da palavra ok então são seres que a gente poderia chamar de arcanjos no nosso na nossa linguagem ocidental são seres de elevada hierarquia espiritual para além inclusive dos Grahas os Grahas eles estão sujeitos a ações dos Rishis e eles provém de uma determinada energética o Surya para ser Surya ele precisou vir da energética do Kashiapa o Chandra para ser Chandra ele precisou vir da energética do Atri que são Rishis e assim sucessivamente ok o Rahu praticamente todos os Grahas vão ter uma genealogia que no fundo vai bater num Rishi o que eu estou querendo dizer com isso não dá para traduzir Rishi como sábio ok aí beleza então tem o Arthava Angira que depois virou Arthava Veda e dentro desse Arthava Veda existem dois aspectos o que é chamado de Shukla e o que é chamado de Krishna ok vão traduzir Shukla e Krishna enquanto White and Black mas essa já é uma tradução arriscada porque do ponto de vista dessa cultura Shukla e Krishna andam juntos mais com uma tradução de crescente ou decrescente a fase as metades da lua ou que a gente poderia traduzir de acordo com o que a gente conversou antes como fase espiritualista ou fase materialista ok todas essas palavras são pertinentes de um ponto de vista de um ponto de vista cultural de serem aceitas como traduções para Shukla e Krishna Ayurveda ok Ayurveda não desculpa Veda no caso ali desse quarto texto aí a parte do Brugu ele vai ser associado ao Shukla a parte que é como fazer para você viver a vida de uma maneira adequada e quais são os processos quais são as as magias é uma palavra que a gente pode usar para que você tenha saúde para que você tenha prosperidade para que você tenha progenia para que você tenha reinado para que você tenha uma vida material adequada ok esse é associado ao Rish Arthava que depois vai ser associado a linhagem do o Brugu vai estar associado a essa linhagem e o outro Angra ele vai estar associado ao Krishna Paksha e é para você teoricamente aprender sobre as as formas perigosas de se fazer magia essas formas perigosas de fazer magia vai envolver você entender como que maldições são feitas como que é doenças vudus e etc são encaminhados ok o meu entendimento é que esse Veda não está te ensinando a fazer isso ele está te ensinando a você saber como isso é feito ou seja se isso for feito contra você você sabe desfazer ok então no meu entendimento não é que isso é a parte demoníaca ou diabólica ou etc tem gente tem gente que vai fazer isso tem gente que sabe fazer isso e se você não souber como isso é feito você não vai saber desarmar a bomba ok então dentro desse estado de consciência da humanidade que a gente pode dizer que provavelmente estava ali supondo que o Uramayana seria algo em torno de uns 5 mil antes de Cristo essa época do tempo as culturas vibracionais já estariam começando a fazer meio que besteira ok já poderia ter um Ravana fazendo mais besteiras etc e tal e se você não tivesse esse conhecimento de como desfazer a besteira as besteiras seriam imbatíveis porque elas eram besteiras mágicas ok depois de um tempo as pessoas começaram a como é que é o nome disso repudiar isso dizendo que era uma parte menor do conhecimento védico e no meu entendimento isso é do tipo aprender a andar em campo minado aprender a saber desarmar a bomba que é feita no mundo energético no mundo energético gente tem coisas para o bem e coisas para o mal como todo o resto do mundo ok então esse esse essas duas páginas 306 a 308 três páginas é tudo que ele fala do processo de dos pitres como per se só que esse capítulo é um capítulo meio que dividido em dois o último capítulo do livro que é o que a gente vai comentar agora se chama o caminho dos luminares os luminares vão ser Surya e Chandra e aí a gente vai voltar um pouco a discussão que a gente estava no início da sessão na verdade o início da sessão de hoje foi basicamente esse capítulo agora eu vou só digamos dar um último uma última apertadinha ali alguma dúvida? deseja estudar conosco? aí nas playlists e nos links tem informações para vocês acessarem nosso site e verem mais de como nossa vida pode ser muito mais divertida animada inteligente e karmicamente esclarecida nos vemos já namastê omsharanam ganesha omsharanam ganesha omsharanam ganapathaye namah omsharanam ganapathaye namah omsharanam ganas